Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar bastante coisa sobre condicionais, sobre loops, sobre a função tentar e erro, sobre a função while, a linha, enfim, basicamente quase tudo que aparece aqui na nossa aba programação do SMF, tá certo? Essa aula está sendo motivada por muitos questionamentos que me aparecem tanto em conversas mais privadas quanto pelos comentários aqui dos vídeos. Então eu resolvi condensar isso tudo numa aula não tão bem organizada assim, mas que vai tratar de todos esses pontos com calma e sem limite de tempo, então se preparem que essa aula vai ser longa. Eu vou tentar dividir a aula em capítulos, dá para fazer isso aqui pelo YouTube, para ficar mais fácil de você achar o que você estiver precisando. Então depois dê uma conferida aí na descrição do vídeo que vai ter os links para cada trecho. Muito bem, sem mais delongas. Antes da gente começar, vamos falar um pouquinho sobre vetores e algumas funcionalidades aqui de vetores que o SMF traz para a gente, tá? Então, vamos ver se o tamanho de letra está bom, tá bom. Como é que eu crio um vetor, né? Eu venho aqui, um Vzinho igual, matriz, vou botar aqui uma linha e digamos 4 colunas. Eu vou ter aqui um, ou melhor, vou dar uma variada aqui. Eu vou ter 25, 43, 78 e 50, ok? Muito bem, como é que eu chego no índice? Digamos que eu queira salvar numa outra variável, na minha variável Azão, apenas o segundo valor de Vzinho. Como é que eu faço isso? Eu tenho que vir aqui, ler 43, copiar e colar aqui? Não, eu consigo extrair do Vzinho diretamente esse valor. Então, esse valor está armazenado no segundo endereço, ou no segundo índice do Vzinho. E como é que eu chego nesse índice? Esse índice, eu vou apertar o colchete aberto, certo? Vai vir aqui para baixo e eu vou falar qual é o endereço. No caso aqui, eu tenho o endereço 1, endereço 2. Então, 43 está no endereço 2, do Vzinho. Se eu pedir o resultado, vai aparecer 43, beleza? Muito importante, esse índice do vetor ou matriz é obtido através do colchete, tá certo? Não confundir, embora às vezes até eu mesmo confunda, com o subscrito. O subscrito é quando a gente tem uma letra e embaixo dela a gente tem um outro texto, né? Dendo uma especificidade para o que quer dizer aquela letra, né? Então, por exemplo, eu tenho uma variável aqui, área, eu vou apertar aqui vírgula para entrar no subscrito e eu vou falar área da laje. Então, ao invés de eu escrever área da laje, geralmente a gente escreve algo desse tipo aqui, tá? Isso aqui eu estou escrevendo com um subscrito, tá bom? Então, é diferente, eu não estou pedindo o endereço laje da variável área, tá? Isso aqui é um texto, tá bom? Então, subscrito eu uso uma vírgula, tá bom? A maior parte dos questionamentos é quanto a isso. Essa confusão que a gente faz entre subscrito e colchete, né? Entre subscrito e índice. Isso, eu mesmo passo por isso não poucas vezes, mas é a vida, né? A gente aprende. Muito bem, outra coisa importante. A gente tem aqui uma... Digamos, um tipo de vetor, um tipo de construtor de vetor chamado intervalo com o segundo valor e o extensão, tá? Tem esses dois. O que é que o extensão faz? O extensão dá para mim um valor inicial, eu informo para mim o valor inicial e o valor final. E ele vai dar para mim um vetor coluna, tá? Um vetor coluna que vai pegar o primeiro valor, vai ficar pulando de um em um até o último valor, tá? Digamos que eu coloque aqui um valor quebrado. O que é que vai acontecer? Ele vai continuar pulando de um em um, um em um e chegar o mais próximo possível do valor limite. Mas no caso aqui sem atingi-lo, né? Porque eu estou com uma casa decimal aqui preenchida, tá? Digamos que eu queira esses vetores não como vetores coluna, mas como vetores linha, tá? Eu quero eles em uma linha, não em uma coluna. É muito simples. Eu uso o mesmo comando, tá? Não é um outro comando. Mas aí eu seleciono eles e aperto aqui em transposta. Ok? Então, para quem está afiado aí na álgebra linear, né? A transposta vai transformar o que é linha em coluna. Basicamente é isso, tá? Eu não vou entrar aqui em questão propriamente de matriz, desses operadores de matriz, porque a gente tem uma aula falando disso e não é o foco. Isso aqui é só para a gente chegar e entender melhor quando eu for falar de loop e essas outras funções. Muito bem. Eu ainda tenho aqui um tal extensão com o segundo valor, intervalo com o segundo valor, perdão. O que é que esse carinha faz? Esse cara é meio engraçado. Eu vou aqui colocar 1, tá? Aqui eu vou colocar 1 mais 2 e aqui no final 7. Que raios foi isso? O primeiro valor é de onde eu vou partir, tá certo? O segundo valor, eu repito primeiro e indico o incremento que eu quero dar naquele valor até o final, até o limite 7. Então, eu vou começar do 1, pular de 2 em 2 até chegar em 7. Funcionou. Muito bem. O que acontece se eu colocar aqui um valor que não vai dar certo? Por exemplo, se eu pular de 2 em 2 a partir de 1 e eu passo por cima do 8, né? Eu vou no 7 e depois eu vou direto para o 9. Então, o que é que acontece? Eu paro ali no 7, tá? Vou só trocar aqui o valor. Vamos botar 10. Aí eu vou ver que vai parar no 9. Não vai aparecer para mim aqui o 10 e não vai pular por cima do 10 para aparecer o 11, tá? Vou ajeitar aqui esse tamanho. Ok. Muito bem. Vamos fazer um teste aqui. O que é que acontece se eu não escrever esse maisinho aqui? Não dá certo. Vocês estão vendo? Se eu escrever 1 aqui e 2 até 7, não dá o que eu estava querendo. Vamos tentar o contrário? Se eu botar 1 aqui e 2 aqui, dá erro. Então, a sintaxe dessa função realmente é esse negocinho aqui, que é meio esquisito. Eu concordo com vocês, né? Vocês devem estar pensando, pô, esse negócio é meio esquisito e eu concordo plenamente. Mas é assim que funciona. Muito bem. Ok. Com isso entendido, vamos seguir aqui para o loop, tá? Eu vou começar falando de loop só para vetores, né? Quando eu for falar de matriz, aí eu volto aqui para falar de novo dos índices, né? Que às vezes eu chamo também de endereço. Dos de endereço para matriz, né? Que aí é um pouquinho mais complicado, mas nada muito complicado não, tá? E para quem está se perguntando, eu estou criando essa caixa de texto aqui em cima usando o plugin Writer Region, que foi assunto da primeira ou segunda aula que eu dei aqui no canal e que eu particularmente uso muito, tá bom? Muito bem. Então, vamos agora falar de loop. Descer aqui um pouquinho. Vamos lá. Qual a ideia do loop? Você tem uma operação que você precisa realizar várias vezes, tá? O SMEF dá para a gente duas opções, na verdade seriam três, para ser bem sincero, de como realizar várias vezes a mesma operação, tá? Uma delas é o loop. E assim que eu acabar de falar de loop, eu vou falar com essa segunda que eu acho que eu ainda nem citei aqui no canal. Então, onde é que eu crio um loop? Eu venho aqui em programação, clico no loop for, ok? Então, eu tenho aqui para algum valor pertencente a um vetor, a um grupo aqui de valores, faça alguma operação, tá? Então, o clássico é o i, o i vai ser nosso iterador, tá? Ele que vai ficar mudando de valor e conforme ele vai ficar mudando de valor, eu vou fazendo determinada operação repetidas vezes, baseado naquela mudança do valor i, tá? Então, aqui eu vou escrever o seguinte, eu quero um i pertencente a um, dois, três, tá bom? E eu quero que ele faça a operação em cima de um vetorzinho, sei lá, vetor, igual, aí eu quero que ele pegue o valor do i, aquele valor atual do i, vai ficar falando aqui que é unidade imaginária, mas não se preocupem, que já que eu já dei um valor para o i, aqui nesse contexto, aqui ele vai ficar pertencente a um, dois, três, a gente não vai estar usando essa raiz de menos um, tá ok? Agora, se eu perguntar aqui fora quem é i, vou falar quem é i, mas se eu falar, por exemplo, i ao quadrado, vai dar o menos um, que é a unidade imaginária, tá? Mas não se preocupem com isso. Então, beleza, eu quero i mais 10. Muito bem. Então, a princípio, parece que o meu vetor vai ser formado por três valores, né? Vai ser um vetor linha de três valores, onde o primeiro é 1 mais 10, que dá 11, o segundo, 2 mais 10, que dá 12, e o terceiro, 3 mais 10, que dá 13. Mas, na verdade, eu estou redondamente enganado. O que é que está acontecendo aqui? O i, realmente, ele está variando, ele está virando 1, está fazendo a continha, está dando 11. Depois, ele vira 12, a continha dá 12. Vira 13, a continha dá 13. Contudo, eu não estou armazenando, em endereços separados, esse valor que está sendo calculado. Então, o que eu estou fazendo, na verdade? Olha, eu tenho uma variável chamada vetor, que agora vai valer 11. Agora, essa minha variável vetor vai valer 12. Agora, essa minha variável vetor vai valer 13. E eu vou ficar só com 13 aqui no final. Então, esse aqui é um loop, que a base aqui dele está certa, o for está certo. Só que eu não estou armazenando os resultados em endereços. E é isso que eu preciso fazer. Então, para indicar o endereço, o que é que eu faço? Colchete. Então, eu vou clicar bem aqui no meu vetor. Colchete aberto. E qual é o índice que eu quero? Agora, índice i. Agora sim. Quando i for igual a 1, no endereço 1 de vetor, eu vou ter 11. Quando i for igual a 2, no endereço 2 de vetor, eu vou ter 12. Quando i for igual a 3, no endereço 3 de vetor, eu vou ter 13. Acabou. É isso. Perfeito? Digamos que eu quisesse um vetor não coluna, mas um vetor linha. O jeito mais prático de fazer isso é o seguinte. Bem aqui no vetor, para começar. Essa variável aqui, o smf não diferencia se é um vetor ou uma matriz. Eu tenho como falar de índices tanto em linhas quanto em colunas. E como é que eu faço isso? Por exemplo, bora criar aqui em cima, rapidinho, uma matriz. Uma matriz em visão. Aqui, 2 por 3. E aqui, uns números aleatórios. Tá? Se eu quiser o primeiro valor da primeira coluna, linha i, linha 1, coluna 1, eu vou dar colchete. 1. Ok. Estou indicando a minha linha. Como é que eu indico a coluna? Eu dou um ponto e vírgula. Vai abrir para mim o segundo endereço. E eu vou colocar aqui 1. Então, vai retornar para mim o 2, que é a primeira linha, primeira coluna. Bem aqui, o nosso 2. Tá? Se eu quiser a segunda linha, terceira coluna, é só trocar aqui. Eu vou ter o 9. Beleza? Da mesma forma, aqui no vetor, se eu quiser que ele seja um vetor linha, não um vetor coluna, eu vou clicar nele aqui, vou dar um ponto e vírgula à esquerda do meu izinho, tá? Se não, eu vou abrir o índice para lá. Eu vou dar à esquerda e vou indicar que a linha está fixa em 1. Tá? Ah, agora aqui ele é... Deixa eu fazer o seguinte, eu vou chamar aqui de vetor linha e vetor coluna. Ok? Se não, ele vai atualizar o mesmo valor duas vezes e a gente não vai ficar legal. Ok? Vetor linha e vetor coluna. Perfeito? Muito bem. Então, criei meu vetor. Já estou sabendo quando eu quero um vetor coluna. E quando eu quero um vetor linha, eu faço essa estratégiazinha aqui de fixar a linha em um determinado índice. Seguindo. Vamos agora utilizar o loop e também essa outra funçãozinha aqui que é o line. Absurdamente útil aqui dentro do programa, tá? O que é que o line faz? O line, ele cria um ambiente dentro do programa e prende ali dentro qualquer variável, qualquer operação que eu fizer. E eu só obtenho para fora do programa, do lado de fora do line, o último valor escrito. Que é isso que você está falando, João. Vamos falar aqui o seguinte. Eu tenho uma variável aqui que eu vou criar, chamada xão, por exemplo. E eu vou abrir aqui um line, xão, dois pontos, line, tá? E eu vou escrever aqui 4 e 8. Tá ok? Se eu perguntar aqui quem é xão, o programa não vai ter dúvida em me falar que ele vale 8. Porque 8, da definição do xão, 8 é a última linha que me aparece dentro do line, tá certo? Então, xão é igual a 8. Vejam que até fica engraçado que, por exemplo, se eu escrever aqui mesmo dentro que o x vale 4, mas se eu botar no final escrito 8, o x vai continuar valendo 8. A gente pode dar até um nó na nossa cabeça. Mas eu vou voltar como estava, tá? Então, só o que importa para o line, só o que sai do line é o que está no final, tá bom? Eu vou acrescentar aqui outras linhas. E aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou definir uma variável azinho e outra variável aqui 75. Se eu perguntar para o programa aqui fora quanto vale azinho, ele não vai nem saber do que eu estou falando. Ele vai querer que eu fique definindo quem é azinho. Eu estou apertando aqui o botão de igual. Só que o azinho não foi definido porque ele só foi definido dentro do line. Então, o programa não tem conhecimento do que é aquele azinho nem do que é esse bzinho. Agora, se, por exemplo, eu fizer aqui na última linha a mais b, ele vai conseguir operar com azinho e com bzinho e vai me retornar o valor final de a mais b, que é 23 mais 75. Tá certo? Essa ideia do line é muito poderosa, porque, basicamente, você consegue fazer uma infinidade de contas dentro do line sem se preocupar em poluir seu código, de certa forma, com aquelas variáveis intermediárias que não vão ser úteis no restante do código. Então, você pode usar dentro do line todas as letras do alfabeto, maiúscula, minúscula, todos os símbolos aí gregos, maiúsculos e minúsculos, e no final você só vai ter um número, um valor para a variável inicial. Tá certo? Então, você não precisa ficar se preocupando muito com quais variáveis você já utilizou, quais letras você já utilizou, ou ficar dando nome para as variáveis. Tá certo? Realmente é muito útil isso. Muito bem. Então, vamos aplicar agora o line num contexto de loop. eu vou criar aqui um outro for. E agora, em vez de criar um vetor, um, dois, três, eu vou criar uma extensão. Se eu escrever assim, eu sei que o i vai ficar variando, ele vai virar uma hora um, depois é dois, depois é três, depois é quatro, porque eu estou usando aqui o comando extensão que a gente viu aqui em cima. Tá bom? Então, beleza. Para i pertencente de 1 a 10. A extensão que vai de 1 a 10. Aqui dentro do for, eu vou abrir um line. aqui, vamos criar, por exemplo, vai ser a conta meio redundante, né? Por exemplo, a é igual a i ao quadrado, b é igual a raiz de i, dá um ponto e vírgula aqui, c é igual a menos 5 vezes i, tá? E eu vou ficar salvando aqui num vetorzinho t, por exemplo, t, índice 1, i, quero que seja um vetor linha, o valor a menos b mais c. Ok? Muito bem. Então, esse operador aqui, né, vai ficar variando o i, fazendo várias continhas com aquele i, e vai salvar numa variável aqui, né, nos índices, vai criar para mim esse vetor, um vetor de tamanho 10, né, uma linha 10 colunas, esse valor aqui arbitrário, tá? Se eu perguntar programa quem é t, ele vai me dar aqui o resultado, né, vai dar uns números bem malucos, tudo bem. Se eu quiser dar uma melhorada aqui nessa aparência, eu vou clicar aqui, por exemplo, botão direito, casas decimais, só quero duas casas decimais, ou qualquer coisa do tipo, tá? Não importa. Mas vejam que eu fiz várias operações com várias variáveis distintas, né, e no final obtive esse vetor, né? E novamente, aqui o programa não sabe quem é A, não sabe quem é B, e não sabe quem é C, porque aí só estão definidos, opa, o C ele sabe, né? Deve ter definido se em algum canto aqui, pô, se eu não tô nem vendo. Menos 50 e... Por que que aquele sabe quem é C? Vamos pensar. É, defini-se em algum canto aqui que eu não lembro de é que tá. Tudo bem, não importa. Ok, muito bem. Então, essa é a ideia por trás do line, tá? Muito bem. Então, o loop, a ideia do loop é isso, uma operação em sequência, sequencial, tá? E o principal do loop não é que ele vai operar sequencialmente, mas ele só tem graça se a gente armazenar cada valor desses gerados pelo loop, né? Se a gente armazenar esses valores, ali a gente vai ficar no final só com o valor final e isso não vai ser necessariamente útil pra gente. Muito bem, agora vamos fazer um loop, vamos ver como é que a gente trabalha com loop quando a gente tá lidando com a matriz, tá? Então, já mostrei aqui pra vocês que na matriz a gente tem dois índices, né? Linha e coluna. Então, o clássico é a gente usar o índice i pra lidar com linha e aqui dentro desse for eu vou criar um outro for com índice j para colunas, tá bom? Aí aqui, bora fazer um negócio diferente. Eu vou, eu quero variar só nos números ímpares, tá? Eu quero criar uma matriz 5 por 5, só que eu só quero preencher os índices ímpares, tanto em linha quanto em coluna. Então, bora fazer essa brincadeira aqui. Eu vou partir de 1, pular de 1, de 2 em 2 até 5. Então, eu vou ter o quê? 1, 3 e 5. E no j eu vou criar outro intervalo com segundo valor e também variar nessa extensão. Eu posso até fazer um pouquinho diferente e no j eu ia até 7, por exemplo, tá bom? Então, vamos criar aqui uma matriz, uma matriz azão, já usei azão em algum lugar, acho que não, né? Não? Não, já usei lá em cima, né? Então, bora criar aqui uma matriz bzão, índice i, ponto vírgula, j, igual a qualquer coisa, i mais j, por exemplo. Tá? Bora ver no que é que deu. Eu vou clicar aqui embaixo e botar sem limites, tá? Pra não ficar me atrapalhando aqui a quebra da página. Se eu perguntar aqui quem é b, olha lá, ele só vai estar preenchido nos índices, nas linhas ímpares, linha 1, primeira linha aqui, terceira linha, quinta linha. E nas colunas, primeira coluna, terceira coluna, quinta coluna, sétima coluna, tá certo? 5 a 7. Beleza? Então, aqui eu criei uma matrizinha através de um loop eu chamo isso de loop composto, né? Você tem um for dentro de outro for, loop composto ou qualquer outra coisa. Não importa, tá? Eu creio que você saiba o que é que representa. Muito bem. Da mesma forma, claro, eu posso criar aqui um... Mesmo estando dentro de dois loops, eu posso colocar aqui uma linha, né? e realizar aqui outras operações. Vamos chamar isso aqui agora de matriz D, Dzão, tá? E eu tenho aqui, por exemplo, uma operação onde eu criei uma variávelzinha Azinho é igual a I² menos J vezes 2, sei lá. E eu quero armazenar no Dzão o Azinho, tá? Podia ter feito fazer isso direto, mas preferi fazer assim, jogar aqui um Dzão, beleza. Então, eu estou fazendo uma primeira operação, depois eu estou armazenando esses valores aqui no Dzão, tá? Beleza? Muito bem, vamos seguir. Então, gente, isso aqui foi o for, tá ok? Vamos agora dar um olho no If, tá? O If são as nossas operações condicionais, tá? Então, antes da gente entrar no If, vamos fazer uma breve revisão aqui dos boleanos. O que é que são operadores boleanos? Eles aparecem aqui nessa guia e eles são igual, menor, maior, menor, igual, maior, igual, diferente, o Não, o E, o OU e o OU exclusivo, tá? O OU exclusivo provavelmente não vou nem falar, vou falar aqui dos mais comuns. Então, por exemplo, eu vou perguntar para o programa se 2 é igual a 2 e vai me responder 1. Que raios quer dizer isso, tá? Esse igual que eu estou usando aqui, esse igual em negrito, ele é um operador boleano, tá? Ele pergunta se o segundo valor é igual ao primeiro, tá bom? Se o resultado for 1, quer dizer que a resposta é sim. se o resultado for 0, quer dizer que a resposta é não. Então, se eu fizer 3 é igual a 1, a resposta é 0, porque é não. Ok? Então, esse aqui é o em negrito, eu escrevo ele usando control mais igual, tá ok? E o segundo é nosso igualzinho, que pergunta o valor numérico daquela variável que a gente sempre usa, tá ok? Muito bem. Da mesma forma, vai funcionar os demais operadores aqui. 2 é menor que 3? Sim, é menor. 6 é maior ou igual a 2? Sim. 5 é menor ou igual a 4? Não. Tá ok? Então, isso aqui são os operadores boleanos. E eles são a alma do negócio quando a gente quer fazer operações condicionais, tá bom? Aí, claro, tem o igual e também tem o diferente, tá? Bem aqui. Bom, antes da gente partir para condicionar, bora falar aqui do e e do ou também, tá? Então, por exemplo, se eu quiser testar 3 é maior que 2 e 4 é maior ou igual a 3? Sim. Essas duas frases são corretas. 3 é maior que 2, 4 é maior que 3. Então, quando eu uso o operador e, eu preciso que as duas estejam corretas para que o resultado seja positivo, seja verdadeiro, tá? Agora, se eu estou usando o operador se uma delas estiver errada, eu tenho um valor nulo, tá? Eu tenho zero, tá ok? Agora, vamos usar, por exemplo, eu tenho aqui 3 é maior que 2 ou, melhor, vou usar esse exemplo aqui, né? Eu vou trocar esse aqui do meio por um ou. Isso aqui é falso, mas já que isso aqui é verdadeiro, é o suficiente para eu ter um resultado positivo, eu tenho um 1, tá ok? Então, basicamente é isso. isso aqui a gente pode complicar bastante, pode ter várias sentenças, várias condições para a gente usar esses operadores. Vamos então aqui para uma aplicação do if, tá? Então, por exemplo, digamos que eu tenha aqui uma variável, esse tipo de coisa eu uso muito nos meus programas, digamos que eu tenha uma variável aqui, área, tá? Uma funçãozinha área, com base num fi, tá? Estou calculando ali, por exemplo, a área, ou melhor, vou botar aqui uma dimensão, dim, tá? Beleza. Eu vou fazer aqui igual. Eu vou colocar aqui if, se a minha seção for igual a retangular, ou melhor, quadrada, a minha área vai ser dim ao quadrado. Se não for quadrada, e digamos for circular, a minha área vai ser pi vezes dim ao quadrado sobre 4. Certo? Muito bem, o que é que eu estou falando aqui? vou colocar aqui um seção igual a quadrada, tá? Só que, claro, eu podia fazer um botãozinho para selecionar se a minha seção vai ser quadrada, ou circular, por exemplo, fazer esse negócio mais bonitinho. Então, se a minha seção for quadrada, a dimensão que eu estou informando, ela é o lado, e a área de uma seção quadrada vai ser o lado ao quadrado, né? Então, digamos que a dimensão seja 15 centímetros. Então, a minha área vai dar esse valor aqui, metros quadrados, se eu quiser passar para centímetro ao quadrado, sem problema algum, tá? agora, eu estou informando a mesma dimensão, 15 centímetros, só que, eu vou trocar isso aqui para uma seção circular. A minha fórmula atualiza na hora, e eu calculo a área aqui do círculo, tá? Então, o que eu estou fazendo? Se a seção for quadrada, o que vai sair aqui desse if vai ser esse valor, dimensão ao quadrado, que é o meu dado de entrada. Se não for, ou seja, else, se for outra coisa, pi vezes dimensão ao quadrado sobre 4, aí, subentende-se que eu estou informando o meu diâmetro, tá certo? Então, aplicação aqui super básica da, do, da condicional, tá? Eu poderia ser um pouco mais explícito aqui, por exemplo, vamos mexer um pouquinho aqui, e eu vou arrancar isso daqui. Se a seção for quadrada, faça essa conta. Se não for, mas se for seção circular, faça essa conta aqui, tá? Se não for nenhum desses dois, está com algum problema aí a minha conta, então, me informa zero metro quadrado, tá? se for algum motivo, por exemplo, alguém lá digitar errado, vai dar esse erro aqui, tá bom? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma condicional dentro de outra condicional. Se a seção for quadrada, use essa fórmula. Se não, mas se for circular, se não for quadrada, mas for circular, use essa. se não for quadrada, nem circular, fala que deu zero centímetros ao quadrado, deu uma área nua, ok? Então, aí, um exemplozinho bem básico aí de condicional. A condicional, geralmente, é bem interessante quando está dentro de um loop, tá? Então, vamos agora começar a misturar tudo. Vamos criar aqui um for. Só para trocar aqui, botar um k, pertencente, a um, a vinte, tá? Para k, pertencente, de um a vinte, se k for par, como é que eu testo se o negócio é par? Aí, tem um truquezinho que ali a gente faz k dividido por dois menos k dividido por dois no floor. Se isso aqui, se o valor absoluto disso aqui for igual a zero, então, esse valor é par, tá? Se não for, é ímpar, tá? Não vou ficar, não vou explicar por menores essas duas funções, tá? Vou só botar aqui do lado, né? O absolute, né? Que é o módulo. E aqui embaixo eu vou deixar o floor, tá? E dar a dica para vocês também de procurar o floor 2, uma função muito boa, que é nova no programa. E se eu tô falando de floor, vou acabar falando de ceiling, se eu dou tarde. Então, dei uma pesquisada nisso aqui, quem se interessar. Isso aqui basicamente tá falando, olha, se eu dividir k por 2, o valor de k por 2, e o valor arredondado de k por 2 vai dar zero, ou seja, a divisão de k por 2 vai ser exata, se for igual a zero, quer dizer que esse valor é par, então, eu vou colocar no vetor criado para a variável aqui, bv, por exemplo, índice k, eu vou armazenar o valor par, tá certo? Se não for par, é porque é ímpar. Beleza? Então, eu vou botar aqui um bv, opa, a letra mais lúxula, bv, ímpar par, ímpar par, ímpar par, e por aí vai. Vou botar aqui um vetor linha, fica mais fácil da gente ler. Beleza? Diminuir aqui, botar 8, pronto. Então, o que é que eu tô fazendo? Para o k variando de 1 a 8, faça um teste. se ele for um valor par, escreva naquele índice, sempre linkar onde eu tô armazenando no meu vetor com o índice que tá no iterador, escreva que é par. Se não for par, é porque é ímpar. Então, geralmente, as condicionais, vou dizer geralmente, mas, muitas vezes, vão estar associados a um loop, tá certo? Então, geralmente, essas coisas vão estar andando juntas, tá bom? Muito bem. Eu acho que de condicional por hora é o suficiente. Vamos agora tentar a função try, que é uma função onde uma operação, se tenta fazer uma operação, se acontecer algum erro, o programa não fala de cara pra gente, olha, deu erro e trava, mas ele tem um plano B, entendeu? Então, o try é diferente do if. O if aqui, por exemplo, tá me falando, olha, esse valor aqui é pá. Se não der certo, vai ser ímpar, acabou. O try é tipo, olha, essa conta que você tá tentando fazer deu erro, mas, mesmo ela dando erro, eu tenho aqui um plano B, vou te fornecer o plano B aqui, tá ok? Então, o try tá bem aqui, vamos entender como é que ele funciona. Primeiro, bora ver uma conta que dá erro. Bora fazer um dividido por zero, dá erro. Aparece divisão por zero, tá certo? Eu não consigo fazer essa conta, tá bom? Agora, vamos tentar fazer o seguinte, tente fazer um dividido por zero, tente fazer o seguinte, bora botar aqui, dois pontos, botar do começo aqui, teste, try, um dividido por zero. Se isso aqui der erro, me informe o valor 1. Pronto. Então, aqui em cima, o programa deu erro, tá? Se eu tivesse só escrito aqui em cima, teste é igual a 1 sobre zero, o programa é dar erro, dar erro, né? E eu não tenho um valor pra minha variável teste. agora aqui, eu tô dando pra ele uma saída, um plano de fuga, né? Tenta fazer essa conta aqui, se não der certo, me fala que esse valor é 1, beleza? O try, ele é muito interessante quando a gente tá lidando com funções onde a gente não tem plena certeza se sempre elas vão funcionar, certo? Ou se tem, por exemplo, situações tipo essa, né? Tô fazendo, por exemplo, aqui várias contas e talvez, em algum momento, eu vá ter uma divisão por zero, né? Mas, eu não sei a princípio quando isso vai acontecer. E eu não quero que, mesmo isso acontecendo, eu quero que o programa siga. então eu uso meu try on error, tá ok? Da mesma forma, eu posso jogar um try dentro de um if que tá dentro de um loop, que tá dentro de um line e por aí vai, tá? Isso aí pode se complicar bastante, mas no fim das contas é sempre pra condensar código numa função só. Muito bem. Então, eu acho que de try é a única coisa que vale a pena mostrar agora. Isso aí vai vir muito da vivência de vocês aí com diversas funções diferentes. Ok, então, do try é só isso. Vamos agora dar um olho no while, tá? O while é o seguinte, enquanto alguma condição for satisfeita, a conta vai te seguir. A conta que tiver aqui dentro vai continuar sendo repetida, indefinidamente, o seguinte, tá? Então, bora fazer um teste e falar o seguinte, olha, enquanto o x for menor que 4, faça a conta, calcule o valor de p que é igual a x, ok? Então, vamos ver se isso aqui vai funcionar. Eu vou definir aqui um valor para x igual a 1, tá? Vejam que eu defino que x é igual a 1 e ele entra aqui no meu while. O while está falando o seguinte, olha, enquanto o x for menor que 4, faz essa conta aqui, p é igual a x, beleza. Só que eu não estou alterando o valor de x, então ele está indefinidamente, vejam que o programa está rodando há muito tempo já, indefinidamente, refazendo e refazendo e refazendo a conta p igual a x, que é igual a 1, o x não está mudando, então nunca a gente vai sair disso aí, né? Então, para dar um stop no programa, a gente vai clicar aqui nesse botãozinho vermelho, tá? Vai interromper e amarra o processo, tá? E, vocês já viram que a gente só tem sentido aqui o while se a gente estiver variando esse valor bem aqui, ou esse aqui, né? Mas se a gente estiver variando esse valorzinho aqui de entrada, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou recortar aqui acrescentar um line, tá? E para toda vez que ele rodar o fazer, rodar aqui o, o, os comandos, eu quero que ele some ao x, o valor atual do x mais 1, tá certo? Então, vamos ver quanto é que deu p, p igual a 3, então vamos por partes, deixa eu dar um zoom aqui agora, né? A gente tá com pouco texto, beleza. x igual a 1, ok, enquanto x for menor que 4, faça isso, beleza, x vale quanto? 1, então p é igual a 1, ok, em seguida, x é igual ao valor de x, que é 1, mais 1, então quando ele volta aqui para cima, o x está valendo 2, 2 é menor que 4? É, então p é igual a 2, aí agora ele faz, x é igual a 2 mais 1, que vale 3, volto aqui para cima, 3 é menor que 4? É, então p é igual a 3, x é igual a 3 mais 1, 4, x é menor que 4? Opa, não é mais, porque 4 é igual a 4, né? 4 não é menor que 4, então ele sai do programa, e por isso que o meu valor de p é igual a 3, tá certo? Eu vou criar aqui, um vetor, um vetor aqui n, onde eu vou ter alguns números, deixa eu testar aqui uma função, não, não, tá ok, eu vou testar aqui, eu vou colocar aqui um vetor n, tá, de 10 colunas, e eu vou só digitar aqui uns valores aleatórios, opa, beleza? digitar aqui uns valores aleatórios, ok? E eu quero fazer o seguinte, eu quero contar, eu quero fazer um loop que faça uma determinada operação com os valores pares, e outra determinada operação com valores ímpares, tá bom? Então vamos lá, eu quero para, e, pertencente, aí aqui eu vou fazer o seguinte, ao invés de eu escrever de 1 até tanto, eu vou escrever de 1 até o comprimento do meu vetor n, eu vou deixar fixo isso, tá? Então se o meu n tiver 10 colunas, isso aqui vai até 10, se tiver 20, vai até 20, se tiver 30, vai até 30, tá? Isso vai mudar alguma coisa? Não, isso aqui é uma coisa que uma extensão, quando eu quero linkar o tamanho da extensão ao comprimento do meu vetor, beleza? Então, ok. Então, para hiperrescente a tal coisa, tá? Eu vou abrir aqui um line, aí eu vou fazer o seguinte, se o índice i for par, né? Então eu vou fazer aquele esqueminha, absolute ni sobre 2 menos flor de ni sobre 2 é igual a zero, ou seja, se esse n for um número par, tá? E eu quero fazer a seguinte conta, eu quero armazenar em, sei lá, s índice. Ah, isso aqui, tá? Já sei o que eu vou fazer. Tá. Eu quero, quando o meu número for par, eu quero armazenar esse valor lá no vetor s, tá ok? Quando esse meu, quando o, esse valor do n não for par, quando esse valor for ímpar, eu não quero fazer absolutamente nada, tá? Como é que eu falo para o smf, eu não quero fazer nada. Eu só continuo. Continue. Ok? Que tá bem aqui. Beleza? Dá um zoom out aqui. Beleza. Agora, qual é esse índice que eu quero colocar aqui? Tá? Qual é esse índice? Bora pensar. Se eu repito aqui o índice i, vai acontecer o seguinte. Eu vou ter um monte de zero. Deixa eu botar aqui o 1 na frente. Eu vou ter alguns zeros. e onde o valor for par, ele vai fazer essa conta aqui e eu vou armazenar o valor do n. Contudo, digamos que eu não queira isso. Eu não quero, quando o valor for zero, quando o valor for ímpar, escrever zero. Eu queria que o meu vetor tivesse no final um, dois, três termos. Não todos esses. eu só queria os valores que fossem pares. Como é que eu faço um esqueminha desse? Eu faço o seguinte. Aqui dentro desse for, ou melhor, aqui fora desse for, e antes dele, eu vou dar um ponto e vírgula aqui, eu vou criar um contador. O que é um contador, João? Um contador, ele tem a ideia de um iterador, ou seja, ele tem a ideia de um for, mas ele, tu não sabes quando é que ele vai variar. Basicamente isso. Tu não tens controle sobre a variação dele. Tu dá uma condição para ele variar, só que tu não sabes qual vai ser o final dele, qual vai ser o número final dele, nem em que momento ele vai trocar de valor. Tu deixa o programa resolver isso. Então como é que a gente faz isso? Eu vou criar aqui um índicezinho, k é igual a zero. Tá ok? Aqui dentro do if, eu vou jogar um outro line. Opa, tem uma cuidado com isso, tá? Aqui está selecionado só o s, vou apertar para a esquerda vai selecionar só o s, e agora vai selecionar toda a linha. Aí que eu vou jogar o line, tá? Senão fica esquisito. E essa linha eu vou botar bem aqui, aqui embaixo, tá? Aí o que é que vai acontecer? Quando esse valor for par, quando n for par, eu quero que você acrescente ao k mais 1 e armazenhe no vetor s de endereço 1 k a variável ni. Beleza? E no final de tudo, eu quero que você me retorne só o valor de s. Pronto. Aí eu não entendi nada. Pois é. Vamos por partes. O que é que está acontecendo aqui? Vamos lendo aqui. Deixa eu só diminuir um pouquinho esse vetor. Senão vai ficar chato, né? Então eu vou botar aqui 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 3, 3, opa, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, tá? Pronto. Muito bem, vamos lá. Para o k igual a zero, k igual a zero, ok. O i vai variar ao longo do tamanho de n. Beleza. Se aquele endereço do n for par, aumente 1 no valor atual do casinho. na primeira iteração o casinho vale zero, então eu vou fazer um mais um, é zero mais um que vale um. Então é s, um, um, armazene n, um, tá? E deu ok porque o primeiro valor é par. Seguindo, para i pertencente a 2. o segundo valor de n, que é um, 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 é ímpar. Então eu vou para o else que só vai continuar o código. Só vai continuar aquele loop. Aí eu vou para o 3. No 3, eu tenho 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, que é ímpar. Então eu também vou só para o continue. No quarto, eu tenho outro valor par. Então eu vou ter um valor par, vou entrar aqui e o k vai pular mais um valor. O k valia quanto? Ainda valia até agora só 1. Aí eu estou crescendo com ele mais um valor, agora vai chegar em 2. Então no s, 2, eu vou armazenar o n, 4, que vale esse 2, 2, 2, aqui. Aí vai seguindo, 5, aí o k vai virar 3, 6, o k continua 3, 7, o k continua 3, 8, o k vira 4. Então eu tenho no final o vetor 1, 2, 3, 4. Beleza? Ok. Então essa aqui é a ideia de um contador dentro do meu loop, tá? E envolvendo também uma condicional. Então vejam que é até meio difícil, né, a gente tentar dar aula de uma coisa assim que sair puxando as outras, né? Tá ok? Essa ideia de contador é bem interessante nesses contextos onde a gente não sabe, não precisa saber em que momento alguma condição vai ser obedecida ou não. E a gente precisa gerar uma variável apenas com os valores que deram ok, que passaram em algum teste específico, né? Então esse meu S é, digamos, um relatório dos valores de N e apenas dos valores de N que passaram no crivo aí de ser um valor par ou não. Tá bom? Tá ok? Então, gente, essa aula foi pra passar pra vocês algumas estruturas de como lidar com o if, o for, o try, o line, o while, até o continue e a gente deu aqui um exemplo. Ah, é... Bora fazer isso aqui? E se eu trocar o continue pelo break. O que é que acontece? No break, eu saio de toda a conta, no caso eu saio do line, assim que essa condição não passa. Assim que eu chego nesse else, eu dou break. Então, pro primeiro valor deu certo, dois, 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 dois. Pro segundo valor já não deu certo. Então, eu me mando, eu cancelo tudo, sai do... sai do... da operação. Entendeu? Então é diferente do continue. Se eu volto aqui pro continue, deu erro, tudo bem, mas bora voltar lá pra início e retomar a conta. Tá ok? Então, essa aula de hoje foi pra passar pra vocês como lidar com todas essas estruturas aí da parte de programação. Espero que vocês tenham enxergado onde utilizar isso nos códigos de vocês. Se alguém tava tendo alguma dúvida aí na questão de subscrito e do índice, espero que tenha sido sanada. Tá ok? E é isso. Como sempre, fico à disposição aí nos comentários e até a próxima. E é isso. E é isso. E é isso. Obrigado.